Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Abelha Rainha, campanha 1 de 2025, que é válido aí nos meses de janeiro, fevereiro e março. Vamos ficar por dentro de tudo, de todas as promoções e lançamentos. Lembrando, se você quiser ver e quiser ler aí tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve, pra ficar sempre por dentro de tudo. E se você já é inscrito, capricha no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos. Temos aí os lançamentos, shampoo e condicionador rosa mosqueta, por R$17,99 cada. O shampoo é de 300ml e condicionador de 200ml. Temos o óleo capilar, finalizador de 60ml, por R$14,99. Poder da rosa mosqueta. O nosso foco aqui é promoção, é preço baixo. E aqui temos a dupla de sucesso, para uma pele de milhões, olha só. Temos o creme facial preventivo às rugas, por R$16,99. E o creme para a área dos olhos, por R$12,49. Aqui temos mais promoção, olha só. O 3 em 1 leite micelar, por R$18,99. E aqui ao lado temos o sabonete esfoliante facial, por R$14,99. Aqui tem promoção, tem preço baixo, olha só. Sabonete líquido feminino, por R$14,99. E tem o pó dental branqueador, por R$9,89. Super oferta. Temos aqui o creme clareador, para axil e virilha, por R$13,99. O creme preventivo às rugas, por R$16,49. Temos o creme para afinar os pés, por R$18,49. 42% de desconto. Temos aqui mais super oferta. Balme labial, por R$14,99. Serum facial, por R$17,99. Aqui ao lado temos o fluido antimicose, por R$13,99. Aqui mais super ofertas. Qualquer coisa é só dar um pause. Creme facial, por R$17,99. O creme clareador, face ao noite, por R$41,99. Aqui temos o desodorante antitranspirante, por R$10,99 cada. Promoção aqui. Rainha solar. Pós sol, por R$24,99. O protetor solar, fator 50, de 120 ml, por R$49,99. Temos aqui o óleo bronzeador, por R$24,49. Com óleo de buriti, óleo de coco. Lançamento. Aqui temos lançamento, sua pele sequinha por mais tempo. Protetor solar facial, fator 70, por R$36,99. Ação anti oleosidade. Temos aqui promoção também. O creme facial nutritivo, por R$15,99. Aqui ao lado temos o gel hidratante, com ácido hialurônico, por R$12,99. E o serum facial, por R$19,99. Todas as informações aí na tela. Temos aqui até 50% de desconto. Pés de galinha nunca mais, olha só. Temos o fluido, bioestimulador por R$17,49. O creme para a área dos olhos, pés de galinha, por R$9,99. Lançamento pele limpa, sem cravos e espinhas. O acnil, leite de enxofre, por R$20,79. Aqui temos promoção. No sabonete facial, em barra, por R$12,99. O sabonete líquido facial, anti acne, por R$16,79. Para uso diário. Aqui temos a loção clareadora facial, por R$16,69. Aqui temos argila verde, a máscara facial, por R$15,99. E aqui, olha só, você compra aí o conjunto, né? Os dois itens, levando só uma unidade e não tem desconto. Mas você comprando aí o item R$27,08. Leve o outro, né? O creme corporal, por R$19,99. Você paga R$24,99 no creme para tratamento cosméticos, pés do diabético. E leva aí o creme corporal, por R$19,99. É o kit econômico. Aqui também tem promoção, o carvão ativado. Você comprando aí, olha só, o sabonete facial, por R$29,99. E você leva a máscara facial, por R$16,99. Aqui temos a loção hidratante, por R$23,99. O creme contra pano branco, por R$15,39. Temos lançamento aí, brilho deslumbrante para o corpo. É o iluminador corporal, por R$23,99. Aqui temos promoção. No creme massageador derrete gordura, por R$21,99. Aqui também o creme termo redutor, seca a barriga, por R$21,99. Aqui tem promoção. Levando o kit, olha só, você leva o gel redutor, por R$31,99. E leva o creme redutor, por R$16,99. Levando só um item, não tem promoção, não tem preço baixo. Aqui o redutor de gordura rolon, por R$20,99. Tchau, gordura! Aqui temos promoção. Todo cuidado, hidratante para as mãos, por R$17,99. O hidratante, de 400 gramas, por R$32,99. O sabonete massageador, por R$15,99. Flor de lótus e algodão. Aqui temos o sabonete. A caixa de sabonete perfeita para mimar, olha só alguém. Contém quatro unidades, tá? De 90 gramas cada, por R$22,49. Aqui temos alecrim e lavanda, o sabonete líquido corporal, por R$21,99. Hidratante para as mãos, por R$17,99. Temos o hidratante jasmin e baunilha, de 400 gramas, por R$32,89. E temos também o sabonete cremoso, sortido, por R$25,99. Quatro unidades, de 90 gramas cada. Aqui temos lançamento, hidratante em gel. Brisa suave, vanilha ameixa, por R$22,39. Já aqui temos a água de colônia, por R$28,99, de 200 ml. Tem as informações da fragrância, qualquer coisa é só dar um pause. Aqui temos brisa suave, lavanda, por R$29,99. E temos o aquagel hidratante, rosas, por R$22,39. Lançamento. Temos aqui, promoção, no voo livre, por R$45,49. Body Splash. Temos promoção aqui também, nos desodorantes, olha só, em creme. Por R$9,99 cada. Já aqui temos os desodorantes antitranspirantes, squeeze, olha só, por R$13,99. Você escolhe sua fragrância favorita, tem o Oman e o Men. Compre mais, pague menos, os desodorantes aí, rolou. Levando duas unidades, você paga R$12,99. Três unidades, sai por R$9,99. Levando quatro ou mais, sai por R$7,99 cada. Levando só uma unidade, não tem promoção. Aqui temos o redutor de pelos, por R$13,99. Aqui temos lançamento, sua pele suave, perfumada e protegida. Talco perfumado. Erva doce, por R$14,99. Temos aqui, promoção. No Baby Zoom, loção hidratante, por R$26,99. O shampoo dois em um, por R$21,99. Pomada preventiva de assadura, por R$22,99. O sabonete em barra, com duas unidades, por R$16,99. Aqui temos promoção. Para um banho divertido. Doce infância. Tem o shampoo, o condicionador e o shampoo e condicionador dois em um, por R$19,99 cada. Marshmallow e sorvete azul. Aqui temos doce infância. Hidratante corporal, por R$22,59. Doce de leite, brilho labial moranguinho, por R$18,99 cada. Temos colônia infantil, por R$19,99 cada de 100 ml. Uva sorridente, kiwi feliz. Aqui temos promoção. No spray capilar, por R$19,49. Aqui, olha só. Comprando aí o item, né? Recondicionador. Você pode levar aí o shampoo, por R$16,49 cada. Tá? E leva o pente fino grátis. Levando só um item, não tem promoção. Não tem preço baixo. Aqui temos o shampoo anti-caspa, por R$17,39. E temos aqui promoção no shampoo fortalecedor ou condicionador, por R$17,99 cada. Abacate e bambu. Aqui temos o extrato de manga e cupuaçu. A máscara ou óleo capilata, por R$15,69 cada. E temos aqui o anti-queda, shampoo, por R$16,99. O condicionador, por R$15,99. Temos promoção aqui. No tônico, ativador do crescimento, por R$16,49. E temos aqui o kit quiabo, por R$13,99 cada, levando os dois itens, tá? Você compra aí a máscara, né? Mais um mectante. Levando ele separado, não tem promoção. O shampoo tá por R$15,99. O condicionador também aí, promocionado por R$15,99. Temos aqui, barbosa e mandioca, o óleo capilar ou máscara, por R$15,59 cada. Aqui temos lançamentos, balming hidratante com cor. Olha só. Por R$12,99 cada. Tem amora e cereja. Aqui tem batom, em promoção com três novas cores. Olha só as cores aí na tela. Pra você escolher a sua cor favorita e paga R$14,99 cada. Aqui temos o corretivo facial, em bastão, por R$16,49 cada. Temos aqui promoção. Na base, matificante, por R$17,49 cada. Pó compacto, por R$12,99 cada. Promoção aqui, na máscara para cílios, por R$19,99. E o cajal preto, por R$14,99. Paleta de sombras, por R$22,99. Vou ser linda sempre, olha só. Temos aí o hidratante labial, por R$9,99. E o batom gloss, por R$20,99. O demaquilante em barra, por R$14,99. Aqui tem promoção, nos esmaltes. Olha só aí as cores na tela. Por R$9,99 cada. Você escolhe a sua cor favorita. Aqui temos promoção. Secagem express, por R$11,99. O serum, pedra RAM, por R$9,99. Temos aqui também, levando dois ou mais. Olha só, você paga R$8,99. No branqueador, para unhas, amareladas. Levando só uma unidade, sai por R$12,99. Aqui temos base fortificante, por R$11,99. Niveladora, por R$12,99. Tem aí o verniz, também por R$12,99. Aqui é a base de unha de gata, por R$7,99. Unhas mais fortes e resistentes. Aqui temos promoção. No suplemento alimentar, por R$39,99. Bom médico, olha só. Em aerosol, spray, por R$31,99. Temos aqui. Promoção. Levando um kit extra forte. Você compra o spray, por R$37,99. E leva aí o outro, né? Fica por R$22,49 cada, tá? Você paga R$44,98 nos dois itens. Levando só um spray ou só a loção, sai por R$37,99. Tem que levar os dois para ter o desconto. Pasta em gel, por R$17,99. Aqui temos promoção. Por R$21,99. Kit aliviou. Você compra aí, olha só o item. Rolon extra forte, por R$34,99. Leva pomada, por R$1,99. Você paga R$36,98 nos dois itens. Leva nos itens separados, não tem promoção. Aqui temos promoção de arnica e 30 ervas. Olha só. O gel massageador por R$19,99. O gel forte para massagem por R$21,99. Aqui temos promoção na loção térmica por R$21,99. Gel para pernas por R$17,99. Canela de velho. Toda a linha pela última vez no catálogo. Aqui tem lançamento. Sinta-se mais jovem. Renovando a cor natural dos seus cabelos. É o escurecedor de cabelos. Olha só. Por R$22,39. Aqui temos promoção levando os dois itens, tá? Levando os itens separados, não tem promoção. Mas levando aí os dois, sai por R$26,99 cada. É o kit essencial. Aqui temos o balme por R$21,59. E temos o sabonete de barbear por R$13,99. Aqui lançamento. Adeus frizz por R$17,99. Máscara por R$34,99. Alto impacto. Temos aqui o shampoo, matizador por R$26,59. Máscara por R$33,59. Super black. E o preenche do capilar por R$19,99. Aqui levando dois ou mais, sai por R$12,99. Levando somente um, sai por R$23,99. O disfarce para cabelos. Tem castanho e preto. Promoção aqui em Crespos Poderosos. Shampoo por R$21,49. O condicionador por R$24,49. Óleos nutritivos. Condicionador por R$23,99. E temos o óleo aí, reparador de pontas, por R$31,49. Aqui tem promoção. Acelera crescimento. O tônico por R$17,99. O condicionador por R$24,99. Temos promoção aqui no Super Silver. Shampoo por R$26,99. E a máscara capilar desamareladora por R$31,99. Máscara progressiva no chuveiro por R$29,99. Esfoliante capilar. Ação detox por R$21,99. Temos promoção aqui também. Compre mais, pague menos. Uma unidade sai por R$14,39. Levando duas ou mais, você paga R$9,99 cada. Na cauda beijável. Você escolhe aí a sua fragrância favorita. O aromatizador de ambiente por R$23,69. O sabonete líquido espuma no banho por R$16,99. Temos aqui promoção. No kit entre no clima. Levando os dois itens, sai por R$14,99 cada. Levando só um, não tem promoção, né? Virgem outra vez ou dure mais. Lubrificante íntimo por R$19,49. Temos aqui Marcele creme acetinado por R$39,99. Marcele Fantasy o hidratante por R$23,89 de 100 ml. Temos aqui Marcele creme acetinado por R$14,99. Temos aqui o Body Splash por R$41,99. Marcele Fantasy o hidratante por R$14,99. Lançamento. Temos aqui o Madeira do Oriente por R$39,59. Femme. O Confidence por R$64,99. Aqui temos o Volupia por R$66,99. O Óleo Multifuncional Corpo e Cabelo por R$41,99. E Del Parfum Feminino Eterna por R$99,99. Temos promoção aqui na Miniatura Ruby Intense por R$19,99. Aqui ao lado temos o Inresistível Sabonete Feminino com 2 unidades por R$22,39. E tem o creme hidratante por R$35,99. Já aqui você adquire o Del Parfum Mystery por R$99,99. Florale. Temos promoção aqui. No Inresistível Feminino, olha só, por R$99,99. Aqui o Masculino também por R$99,99. Prêmio Atualidade Cosméticas, vencedor, olha só. Temos aqui o Lendário por R$99,99. Aqua. Narciso por R$89,99. A Miniatura Narciso Strom por R$19,99. Temos aqui o Magnato por R$89,99. 40% de desconto. Madeira do Oriente Luxo por R$49,99. E aqui o Absoluto por R$35,99. Promoção aqui. O Milagre do Veneno da Cobra. Creme Facial por R$69,99. Creme Clareador Diurno por R$39,99. E temos aqui, olha só, o Noturno por R$25,79. Tem modo de uso, informações do produto, qualquer coisa é só dar um pause no vídeo para ler todas as informações. Aqui temos o Sérum Clareador para Marcas e Sinais por R$22,39. Aqui tem promoção também, no Peeling de Cristal por R$18,99. Promoção aqui. Sabonete Facial por R$23,99. E temos o Sérum Rejuvenocedor por R$48,99. E a Máscara Facial Noturna por R$31,49. Baba de Caracol. Aqui temos promoção no Protetor Solar Facial por R$43,99. Fator 40. E temos aqui, olha só, o Hidratante Vitamina C por R$29,99. Aqui tem promoção também. No gel creme concentrado por R$53,99. O Sérum Preenchedor efeito Botox por R$48,99. Aqui tem o Elixir Redutor de Rugas por R$37,99. Sinto o Poder, olha só, o Cúrcuma. O creme rejuvenescedor por R$18,99. O Sabonete Facial por R$16,49. Aqui, geleia real. Temos o Sabonete Facial por R$26,59. E temos aqui o Sérum Facial por R$45,49. Tem as informações, qualquer coisa é só dar um pause no vídeo pra ler tudo. Temos aqui promoção na paleta de sombras Diamond por R$29,99. Gloss por R$20,99 cada. As cores aí na tela, olha só. Você pode adquirir com 40% de desconto. Gloss Labial lançamento. Temos aqui promoção também. No blush por R$21,39 cada. A base tinte, segunda pele por R$41,99. O pó facial solto por R$23,99. Aqui, olha só. Tem os códigos e cores que você pode adquirir, tá? Aqui temos promoção na paleta de sombra por R$29,99. Iluminador por R$26,99. Aqui ao lado temos o gel preenchedor de sobrancelhas por R$19,99. A máscara para cílios por R$20,99. O delineador líquido por R$21,99. Temos promoção aqui no batom absoluto por R$19,99 cada. Cores na tela. E aqui qualquer produto desta página por R$16,49 cada. Tem um batom aí, lip chic. Olha só. Aqui temos promoção também no batom ácido hialurônico por R$16,49 cada. Hálito fresco higienizador por R$17,59. Temos o creme dental em gel por R$15,99. O seromatizador dental por R$10,99. Aí tem os sprays. Olha só que você escolhe por R$17,59 cada. Também está aromatizador de carros por R$21,39. Aqui ao lado temos repelente. Olha só. Por R$18,99. Promoção aqui também na água para lençol por R$31,49 de lavanda e chá verde. Temos sabonete para as mãos. Erva doce por R$21,99. Você escolhe sua fragrância favorita. Aqui temos removedor de carros por R$13,79. E tem aí o kit amolecedor para rachaduras por R$29,99. 53% de desconto. Aqui temos milagre dos pés. Loção para afinar por R$12,99. E tem aí o creme para tratamento cosmético dos pés por R$18,99 de 230 gramas. Leva o maior pelo preço do menor. Aqui tem promoção também. 3D em um hidratante desodorante para os pés por R$17,29. Kit econômico. Compre aí o creme para afinar os pés mais o creme para tratamento cosmético dos pés por R$18,99 cada. Tem que levar os dois para ter promoção para ter preço baixo, tá? Aqui tem promoção. No sal relaxante por R$14,99 e a máscara detox por R$17,89. Tem também o talco em creme por R$21,39. Talco antisséptico por R$17,99 e o desodorante spray por R$17,99. R$1,99 e o desodorante spray por R$16,99. Dermopass. Aqui tem promoção. No spray íntimo por R$16,59. Temos aí o desodorante spray íntimo morango por R$14,99. O sabonete íntimo por R$16,99 de 200 ml. Aqui também tem promoção. No sabonete íntimo por R$20,99. Tem de aloe vera e frutas vermelhas e maçã verde. Promoção no sérum hidratante por R$22,99. E o sabonete íntimo feminino auto hidratação também está pelo mesmo preço. Para menopausa. Aqui temos o sabonete íntimo calmante por R$20,99. Creme depilatório corporal também pelo mesmo preço. Gel protetor para depilação por R$16,99. Aqui tem promoção. Tem preço baixo. Todo cuidado. Cereja e avelã por R$29,99. Hidratante e protetor solar. Fator R$70,00 por R$45,49. Temos aqui vitamina C. Sabonete facial por R$21,99. Verão de ofertas. Aqui tem promoção também. Água de colônia. Íris e pimenta rosa por R$29,99. Tem voo livre. Delcolônia spray por R$39,99. Temos aqui o gel lipo redutor por R$28,99. Temos aí 21 spray multifuncional por R$27,99. Batom Magic por R$11,99. Aqui temos o Shine. Olha só os batons. Levando uma unidade. R$13,79. Levando duas ou mais. Sai por R$9,99 cada. Cores na tela. Olha só. Descubra o sabor do verão. Aqui também tem promoção. No óleo de tratamento 6 em 1 por R$9,99. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.